O papel do Brasil na COP26 e os resultados positivos para o agro-brasileiro são os assuntos de hoje na coluna do coordenador de agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues. Olá amigos, queria fazer um comentário com vocês sobre o papel do Brasil na COP26 realizado em Glasgow, na Escócia, há poucos dias, e os seus resultados para o agronegócio brasileiro. Em primeiro lugar, vale a pena refletir que nós entramos na COP meio por baixo. A imagem brasileira estava muito ruim, a questão do desmatamento da Amazônia, uma acusação de que o governo estava fazendo pouco caso disso aí, então a nossa imagem era negativa. Mas o trabalho feito pelo Brasil foi bastante positivo e sempre foi uma imagem resgatada, por duas razões. Primeiro que o setor privado brasileiro foi muito intenso, cooperativas, agropecuárias, instituições do agronegócio, sistema financeiro estiveram presente também e tiveram várias reuniões paralelas mostrando o interesse e a clareza do Brasil de defesa do meio ambiente e da sustentabilidade produtiva em todos os setores, inclusive no agronegócio. Então a imagem melhorou bastante com esse papel do Brasil. privado. Mas o governo também ajudou muito. O governo trabalhou bastante e tivemos dois acordos importantes. Um votado para desmatamento e outro votado para redução da emissão de metano, muito fortes, assinados com dezenas de países e que representam um compromisso caro, importante, para o setor privado fazer, mas que valeu a pena, ponto de vista de imagem e de posição política global. Além desses dois tratados, assinados pelo Brasil, tem custo para nós, mas é importante para a imagem brasileira, o governo também tem uma participação muito boa na discussão do mercado de carbono, a institucionalização do mercado de carbono. Não está pronto ainda, mas o caminho está dado e positivo. Agora, até o ano que vem, quando isso vai ser definido, criada a instituição que vai fiscalizar e controlar o mercado, como é que vai ser a venda e a compra, quem vai tomar conta desse mercado todo, tem que ficar atento, porque isso pode ser positivo no Brasil, se for bem feito, e pode perturbar a gente se for mal feito. Então, vamos olhar isso e o governo está atento, de fato, a esse processo aí. Nós, o setor privado também tem que ficar de olho nesse processo. E tem um outro tema muito grave também. Agora mesmo, a Europa está sinalizando uma possibilidade de votar no parlamento europeu um programa que vai proibir a importação de produtos agrícolas brasileiros que sejam produzidos em áreas de matar depois de dezembro de 2020. Isso é uma barreira disfarçada, uma barreira não tarifária disfarçada contra o comércio. Então, o Itamaraty, o Ministério do Bem-Ambiente, o Ministério da Agricultura, o governo brasileiro estão muito atentos a esse processo aí, porque isso pode ser uma coisa descarada contra nós, não pode ser aceito. É isso aí, gente. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Até.